Música Fala queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu, professor Samuel Adore, de volta aqui com vocês em nossa quinta aula dessa Maratona de Estudos. Quero agradecer a vocês por estarem conosco, por termos chegado a essa quinta aula. Sou grato a vocês também por terem abraçado os nossos desafios propostos, por terem respondido às nossas atividades, por terem assistido aos nossos vídeos, por estarem curtindo e comentando. Então, um forte abraço para todos vocês, tanto diretores, coordenadores, quanto professores, que estão incentivando os seus alunos a estudarem durante esse período de dificuldade. Nós aqui temos feito o possível para que vocês recebam, tenham acesso a uma aula de qualidade. Quero agradecer a vocês que participaram, que aceitaram o nosso desafio, que fizeram um vídeo mostrando as habilidades exploradas para solucionar o problema. Então, não analisei todos os vídeos ainda, por isso que nessa aula de hoje ainda não irei anunciar quem foi o ganhador, mas na próxima aula nós iremos dizer o nome do ganhador. Mas já recebi alguns vídeos e satisfeito com os vídeos que tenho recebido, satisfeito com os vídeos que tenho assistido, a forma espontânea de como vocês mostraram as habilidades exploradas. E fico feliz em saber que vocês aprenderam e que estão aplicando as habilidades aprendidas. Então, hoje em nossa quinta aula nós iremos falar um pouquinho mais de matemática. Vamos juntos? Então, lembrando que o nosso componente curricular é matemática, e que o público-alvo dessas aulas são vocês alunos do oitavo ano do Fundamental Maior, e que nessa aula de hoje nós iremos explorar as habilidades dos conjuntos dos números racionais, e que encontra-se na página 14 do livro de vocês, e os que não têm o livro ou ainda podem baixar através do link que disponibilizamos na descrição dos vídeos. Então, gente, hoje nós iremos explorar um pouquinho sobre os números racionais. Lembrando que no sexto ano vocês estudaram frações, no século ano continuaram estudando frações. Agora, no oitavo ano, nós iremos falar com exclusividade dessas frações, ou seja, elas dentro do seu próprio conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Vamos lá? O objetivo dessa aula de hoje é reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração. Como em todas as nossas aulas, nós solucionamos uma das questões propostas na aula anterior, nós iremos iniciar nossa aula de hoje solucionando uma das questões propostas no problema da aula anterior. E essa questão, ela consiste em, descreva com suas palavras o que você entendeu sobre o primeiro caso de congruência de triângulos, caso LLL. Quando podemos afirmar que dois triângulos são congruentes explorando esse caso? Ele quer saber quando que eu posso explorar esse caso para afirmar que há uma congruência entre dois triângulos. Então, o primeiro caso, que é o caso LLL, ele diz que haverá uma congruência, ou um caso de congruência, existente entre dois triângulos, quando eles apresentarem os três lados respectivos com medidas iguais. Então, cada lado com o seu correspondente deve obter a mesma medida. E aí, os três, obtendo medidas iguais aos correspondentes, eles podem ser considerados congruentes. E aí, ficou claro para vocês sobre essa habilidade? Foi justamente dessa maneira que você imaginou ou que você justificaria ou justificou esse problema? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Pois bem, essa aula de hoje, nós vamos começar falando o seguinte. Os números racionais são encontrados em diversas situações cotidianas. Vamos ver algumas dessas situações. Ou seja, vamos tentar compreender onde nós podemos encontrar no dia a dia, em problemas do cotidiano, que apresenta até mesmo de forma disfarçada. Vamos ver? Um pequeno problemazinho do cotidiano, onde ele diz que Mariana viajou com sua família para o Chile. E no dia 3 de julho de 2019, experimentou uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Ou seja, aqui nós já estamos falando de números racionais de uma forma disfarçada. Você pode até se perguntar, mas o número 3 e o número 2019, eles não são números naturais? E que também podem ser considerados inteiros positivos? O número menos 3 não é um número inteiro negativo? Mas por que nós estamos dizendo que todos esses números podem ser considerados números racionais? Primeiro porque os números naturais e os números inteiros são subconjunto do conjunto dos racionais. Segundo, porque todo número inteiro e natural pode ser escrito sob forma de fração, se eu colocar o 1 como denominador. Mas veremos ainda isso no decorrer da aula. Vamos ver agora esse segundo exemplo de números racionais inseridos em problemas do cotidiano de forma disfarçada. Então, esse consiste em Paula, está no oitavo andar. Em sua classe, há 30 alunos. As meninas correspondem a 2 terços da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Você viu que aí há vários números escritos de formas diferentes. Nós estamos falando em 30, um número natural. Estamos falando em 2 terços, um número fracionário. Estamos falando em 20%, um número percentual. Ou seja, estamos falando em porcentagem, estamos falando em fração e estamos falando em números naturais. Mas que todos eles podem ser caracterizados ou classificados como números racionais. É justamente isso que nós iremos ver na aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os números racionais. A sua forma escrita, a sua representação, a localização na reta numérica. E também iremos falar sobre os subconjuntos existentes nesse conjunto. Vamos lá? Olha, todo número racional é resultado de uma divisão de números inteiros. Sendo o divisor diferente de zero, ou seja, todo número racional, ele pode ser escrito na forma de A sobre B. Ou seja, todo número inteiro que foi escrito na forma de uma fração, ele é considerado um número racional. Além disso, toda fração é uma representação de uma divisão. Então, estamos dividindo numerador por denominador, sendo que o divisor, ele deve obrigatoriamente ser diferente de zero. Caso contrário, não classifica como uma fração. Vamos continuar? Então, aqui eu estou apresentando para vocês um dispositivozinho chamado de diagrama divino. O diagrama divino é um dispositivo que nos permite representar vários conjuntos numéricos e até mesmo a associação entre eles. Nesse caso, nós estamos representando o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. O conjunto dos naturais é representado por N, o conjunto dos inteiros é representado por Z e o conjunto dos racionais é representado por Q. Vamos ver as características existentes entre eles, as comuns e as não comuns. O conjunto dos naturais foi o primeiro conjunto numérico a ter sido criado e organizado. Nele, nós temos o menor número natural, que é zero. E aí, nós temos que ele é infinito a partir do zero, onde todo e outro, qualquer número à direita de um anterior, ele é uma unidade maior que o anterior. Então, nós temos o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco e assim sucessivamente. Ou seja, é infinito. O conjunto dos números inteiros representado por Z, ele já é formado por números positivos, números negativos e o zero que é nulo. O zero passa a ser uma origem para a esquerda aos negativos e para a direita aos positivos. Então, eu tenho aqui menos seis, menos cinco, menos quatro, menos três, menos dois, menos um, menos sete, que todos são números inteiros negativos. E sabemos que ainda há os positivos, que na verdade os positivos estão aqui dentro dos naturais. Quando nós unificamos esses positivos com esses negativos e o zero, nós escrevemos o conjunto dos inteiros. Depois de termos o conjunto dos inteiros, houve uma expansão, ou seja, ele expandiu sem nenhuma proporção a escrever o conjunto dos racionais. É uma coisa importante que nós devemos saber, é o seguinte. O conjunto dos naturais, por ter sido o primeiro conjunto a ser criado, ele não foi suficiente para solucionar os problemas existentes no cotidiano daquela época. Por exemplo, a subtração entre dois números naturais nem sempre é um número natural. Aí foi onde surgiu o conjunto dos números inteiros. Depois nós entendemos que o conjunto dos números inteiros, ele em si não é suficiente para solucionar os problemas do cotidiano. Por exemplo, a divisão entre dois números inteiros nem sempre resulta em um número inteiro. Portanto, surgiu o conjunto dos números racionais. Ele é formado por números naturais, por números inteiros, por números fracionais, por números decimais, por dízimas periódicas simples e compostas. Então, nós iremos agora analisar um pouquinho mais o conjunto dos números racionais. Vamos juntos? A princípio, o que é que nós iremos analisar nesse conjunto dos números racionais? Nós iremos tentar localizar na reta numérica um número racional. E o número racional que estamos localizando na reta numérica é a fração um quarto. Ou seja, eu quero saber, na reta do conjunto dos racionais, como eu faço para localizar ou escrever uma fração. Quais habilidades eu vou explorar para dizer que uma fração deve ou está localizada em um determinado ponto na reta dos racionais? Então, vamos analisar a princípio de uma fração positiva ou um quarto. Nós queremos entender, na reta dos racionais, ou na reta numérica, qual é o local ou ponto em que essa fração está situada. Primeiro, nós vamos explorar a seguinte habilidade. Se uma fração indica uma divisão entre numerador e denominador, e que, nesse caso, eu quero dividir um por quatro, eu vou entender o seguinte. Eu tendo um objeto, um inteiro, uma laranja, uma maçã, dividindo para quatro pessoas, cada uma das pessoas irá ficar com uma parte menor que um. Se é menor que um, então é maior que zero e menor que um. Se é maior que zero e menor que um, na reta numérica, esse número, essa fração, estará exatamente entre o zero e um. O ponto específico onde ele estará, nós iremos abordar a seguinte habilidade. O denominador de uma fração indica em quantas partes o inteiro vai ser dividido. Nesse caso, ele será dividido em quatro partes. O numerador vai indicar exatamente, nesse caso que estamos falando de localização na reta, o ponto em que ele vai ocupar. Por exemplo, se aqui eu estou dizendo que o denominador é quatro, ele indica que o segmento de medida que está entre um e zero será dividido em quatro partes. Dessas quatro partes, um desses pontos em que esse segmento vai ser dividido é justamente o ponto onde um quarto irá ocupar. Então nós fizemos aqui justamente essa divisão. Nós dividimos esse segmento AB, que vai de zero a um, em quatro partes. Uma, duas, três, quatro. Se nós estamos querendo localizar um quarto ou escrever um quarto na reta numérica, nós vamos entender o seguinte. Se o numerador, ele vai justamente justificar isso, um quarto estará no primeiro ponto após o zero para a direita, pois ele é maior que o zero e menor que o um. No próximo ponto, nós colocaríamos dois quartos. No terceiro ponto, colocaríamos três quartos. E no quarto ponto, colocaríamos quatro quartos, que é uma fração aparente. Quatro dividido por quatro é um e resulta justamente em um inteiro. Ou seja, nós vimos aí a localização ideal, que é a fração um quarto, que é um número racional, está ocupando na reta numérica. Ficou claro para vocês? Está compreendendo essas habilidades de localização de número racional na reta numérica? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais? Agora, nós vamos tentar localizar um número racional, mas decimal. Ou seja, anteriormente, nós localizamos na reta uma fração, que também é um número racional. Agora, nós iremos localizar uma outra representação de racionais, que é o número decimal na reta numérica. Olha, o número racional que nós estamos querendo localizar ou escrever na reta é 0,9, nove décimo. Eu estou falando em um número decimal. Antes da vírgula para a direita tem o zero, indica que não há parte inteira. Depois da vírgula para... Antes da vírgula para a esquerda tem o zero, indica que não há parte inteira. Depois da vírgula para a direita tem o nove, que é decimal, nove décimo. Eu estou querendo saber na reta numérica onde ele fica. Primeiro vamos entender o seguinte, nove décimo é um número menor que uma unidade, que é um inteiro. Se ele é menor que 1, mas também é maior que zero, irá também ficar localizado entre o zero e o 1 na reta numérica. Entre o zero e o 1 na reta numérica, ou seja, na reta numérica, entre dois números inteiros, há dez números decimais. É justamente por isso que o nosso sistema de numeração é chamado de base 10, porque há agrupamentos de 10 em 10. Dez números decimais escrevem um número inteiro. Dez números sem decimais escrevem um número decimal. Nós vamos explorar essas habilidades na aula de hoje. Então, eu dividi o segmento AB, que vai de 0 a 1, em 10 segmentos, e que cada segmento representa um ponto, e que cada ponto é o local onde nós vamos inserir o número decimal. Então, por exemplo, aqui seria 0,1, um décimo, dois décimos, três décimos, quatro décimos, cinco décimos, seis décimos, sete décimos, oito décimos e nove décimos. Dez décimos já é um inteiro. Então, não há necessidade de escrever dez décimos. E nós vimos no sexto ano essa habilidade de posição de uso de zero e vírgula, e vocês já sabem, então, dez décimos é um inteiro. Portanto, está aqui o um inteiro. Portanto, o nove décimo fica justamente bem próximo do um inteiro. E aí, está compreendendo? Vamos avançar um pouquinho mais a nossa aula? Agora, o que é que nós estamos querendo? Já estamos querendo localizar um número sem decimal. Ou seja, localizamos uma fração, localizamos um decimal, e agora vamos localizar um sem decimal. Ou seja, nós estamos querendo localizar na reta o número racional dezesseis centésimos. Olha, antes da vírgula, o zero, para indicar que não há a casa inteira, depois da vírgula, o mais próximo é o um, ele é decimal, um décimo, depois do um décimo, o próximo é centésimo, seis centésimos. Por isso que nós lemos dezesseis centésimos. Eu quero saber, na reta dos racionais, onde eu coloco dezesseis centésimos. Ou onde ele está localizado. Então, nós precisamos entender o seguinte. Dezesseis centésimos, ele é um número maior que um décimo e menor que dois décimos. Ou seja, ele está localizado entre um décimo e dois décimos na reta numérica. Então, entre um décimo e dois décimos na reta numérica, eu escrevi dez segmentos de medida. Eu dividi o segmento de medida em dez segmentos iguais. Cada um desses segmentos irá representar um número centesimal. Pois entre dois números decimais, há dez números centesimais. Ficaria onze centésimos, doze centésimos, treze centésimos, quatorze centésimos, quinze centésimos, dezesseis centésimos, dezessete, dezoito e dezenove centésimos, vinte centésimos, é dois décimos. Portanto, o dezesseis centésimos ficaria justamente aqui. Localizado uma reta numérica entre o zero e o um, entre o um décimo e dois décimos. Portanto, são essas habilidades que nós iremos explorar para encontrar um número centesimal na reta numérica. Agora, na reta numérica, nós queremos localizar uma fração negativa. Não só pelo fato dela ser negativa, mas pelo fato dela ser uma fração imprópria. Nós vimos no sexto ano o que é uma fração imprópria. A fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Mas não só isso. Eles não são múltiplos entre si. Quando dividirmos o numerador pelo denominador, não teremos uma divisão exata. Portanto, essa é a chamada de fração imprópria. Eu quero representar na reta numérica uma fração imprópria. Eu quero encontrar essa fração imprópria na reta numérica. Portanto, para nós localizarmos ou inserirmos na reta numérica uma fração imprópria, nós precisamos transformar ela em uma fração mista. A fração mista é aquela fração que tem a parte inteira e a parte infracionária. Por que a gente faz isso? Por que eu estou dizendo que eu preciso dividir o segmento de medida compreendido entre dois números inteiros em três partes iguais? Dessas três partes, o numerador irá indicar a localização em que a fração fica. Mas como eu vou dividir em três partes e dizer que a fração está localizada na décima primeira parte? Não posso. Portanto, nós vamos fazer essa transformação. Essa transformação é a seguinte, nós vamos transformar menos onze terços em uma fração mista, que é menos três inteiro e dois terços de outro inteiro. Vocês viram no sexto ano como faz essa transformação. O quociente da divisão é a parte inteira. O denominador dessa fração continua sendo o denominador. Já o resto da divisão é o numerador daquela fração. Então, eu estou dizendo que menos onze terços pode ser representado por menos três inteiro e dois terços de outro inteiro de mesma espécie. Eu quero localizar ele na reta numérica. Primeiro, nós vamos entender que menos três inteiro e dois terços irá estar localizado entre menos três e menos quatro. Ela é maior que menos quatro e menor que menos três. Lembre-se que, por ser negativa, nós devemos entender que quanto mais distante do zero, menor será o seu valor. Portanto, eu tenho aqui a reta numérica dos racionais. Entre quatro e menos três, eu dividi em três segmentos. Pois é justamente isso que o denominador nos indica. Então, eu dividi em uma, duas, três partes. Dessas três partes, ele estará localizado em duas das três partes. Então, nós vamos entender o seguinte. Ele estará localizado entre o menos quatro e o menos três. Ele é maior que menos quatro e menor que menos três. Nós dividimos esse segmento de medida do menos quatro até o menos três, nm, em três partes. Pois é o denominador que nos diz isso. E na segunda parte, no segundo ponto, o numerador nos informa isso, estará a fração dois terços. Então, aqui está localizado menos três inteiro e dois terços de um outro inteiro de mesma espécie. Você está conseguindo compreender a localização ou escrita de números decimais fracionários na reta numérica? Esses são números racionais. Nós estamos localizando ou inserindo eles na reta dos racionais. Vamos continuar? Agora, nós iremos fazer a comparação entre dois ou mais números racionais. Vamos ver? Olha, todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo. Isso vocês sabem desde o sétimo ano. Todo número negativo é menor que todo número positivo. E aí eu quero comparar menos quatro inteiro e seis décimos com sete inteiro e oito décimos. Um negativo e um positivo. Portanto, o menos quatro inteiro e seis décimos é menor, e eu já uso o sinal de menor que, sete inteiro e oito décimos positivo. Menos um terço é menor que três inteiro. Óbvio, todo número negativo é menor que todo e qualquer número positivo. Menos um quinto é menor que menos três quartos. Menos um quinto é menor que três quartos. Ou seja, usando os sinais de menor que, nós fizemos uma comparação entre os números racionais e até escritos de formas diferentes. Agora nós vamos entender que todo número racional negativo é menor também que zero. Isso nós já vimos também no sétimo ano. Então eu estou dizendo que menos cinco, ele é menor que zero. Estou dizendo também que menos doze inteiro e quatro décimos é menor que zero. E estou dizendo também que menos seis onzeavos é menor que zero. Ficou claro para vocês essa habilidade de comparação? Vamos continuar? Ainda continuamos comparando números racionais. E olha o que ele diz. Na comparação de dois números racionais negativos, será maior aquele que possuiu o menor módulo. Nós vimos no ano passado, no sétimo ano, o que é o módulo de um número. Tanto inteiro como racional. E aí ele quer comparar menos um inteiro e quatro décimos e zero vírgula dois. Dois décimos. Ele quer saber quem é maior. É menos dois décimos ou menos um inteiro e quatro décimos? O que é que você acha? Quem é maior? Primeiro vamos entender o seguinte. Nós precisamos encontrar um módulo desses números. Aquele que apresentar o menor módulo é o maior. Então o módulo de menos um inteiro e quatro décimos é ele próprio, só que positivo. Um inteiro e quatro décimos. O módulo de dois décimos é ele próprio, só que positivo. Dois décimos. Portanto, por dois décimos apresentar o menor módulo, ele é maior. Se ele é maior, na reta numérica ele vai ficar mais próximo do zero. E aí nós vamos entender. Na reta numérica, onde fica menos dois décimos e onde fica menos um inteiro e quatro décimos? Vamos entender o seguinte. Menos dois décimos vai ficar entre o zero e o um. Menos um inteiro e quatro décimos vai ficar entre o menos um e o menos dois. Foi justamente isso que nós fizemos aqui. Nós temos aqui o zero e o menos um. Entre o zero e um, há dez casas decimais. Então, menos um décimo, menos dois décimos, menos três décimos, menos quatro décimos e assim sucessivamente. Então, menos dois décimos está aqui, bem próximo do zero. Ele é menor que zero e maior que menos um. Aí, eu quero saber o menos um inteiro e quatro décimos, onde ele está? Ele está entre o menos um e o menos dois. Se ele está entre o menos um e o menos dois, aqui está menos um inteiro e um décimo, menos um inteiro e dois décimos, menos um inteiro e três décimos, menos um inteiro e quatro décimos. Portanto, achamos na reta numérica o ponto onde o menos um inteiro e quatro décimos fica. E aí, você conseguiu assimilar essas habilidades? Podemos continuar com a nossa aula? Se há dúvidas pairando em sua mente, pause o vídeo, volte do início, depois você continua. Agora, nós iremos escrever, usando os sinais de maior que e menor que, a comparação entre esses números. Compare os números racionais a seguir, usando os símbolos de maior que, menor que ou igual. Vamos ver? Na comparação entre quatro inteiro e nove décimo e quatro inteiro e nove centésimo, o que é que você acha? Qual sinal podemos colocar aqui? Eu acho que nós devemos colocar o sinal de maior que. Por que o sinal de maior que? Por que eu digo que quatro inteiro e nove décimo é maior que quatro inteiro e nove centésimo? Por que? A parte inteira são iguais. A parte decimal, após a vírgula, tem o nove. Esse tem o zero. Portanto, o nove é maior que o zero. Ou seja, quando eu quero comparar dois números racionais, escrito de forma decimal, eu comparo primeiro a parte inteira. Se elas forem iguais, nós vamos para a parte fracionária. Se elas forem iguais, nós vamos para a parte decimal. A parte decimal, nós vamos comparando algarismo por algarismo. O próximo depois da vírgula é o primeiro a ser comparado. Nesse caso, é nove e é zero. Portanto, já entendemos que esse daqui é maior, pois nove é maior que zero. Menos quinze inteiro e três décimos. É maior ou menor que quinze inteiro e três décimos? Ele é menor. Eles são negativos. Eles são números opostos ou simétricos. Então, ele é menor. Dezenove e terços e vinte e três terços. Duas frações, todas positivas, sendo que escritas com o mesmo denominador. Vimos no sexto ano, que duas ou mais frações, que são escritas pelos mesmos denominadores, maior é aquela que apresenta o maior numerador. Portanto, vinte e três terços, ele é maior que dezenove e terços. Usaremos aqui o sinal de menor que. Estamos dizendo que dezenove e terços, ele é menor que vinte e três terços. E aí, ficou claro para vocês? Portanto, nossa aula de hoje termina aqui. Não esqueça de solucionar os problemas propostos no formulário. Responda o formulário, nos envia a sua resposta, iremos analisar. Depois mandaremos o gabarito e vocês irão consultar quantas questões acertaram. Lembrando que o gabarito das aulas anteriores já foi enviado para os coordenadores da sua escola. Se você não recebeu, procure o seu coordenador e peça o gabarito das aulas anteriores. Um forte abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri